Então gente, tô aqui pra mostrar o meu pratinho e agora que eu vou almoçar, porque eu estava montando boneca, tá vendo? Porque o chá não é milagre. Eu tô comendo ovo, aí eu coloquei uma salsicha, mas poderia ser carne, essas coisas. É porque o que tinha hoje eu fiz, entendeu? Aí aqui tem cenoura, aqui tem batata doce, aqui tem pimentão, cebola, essas coisas. Aí vai ser o meu almoço. E lógico, meu chazinho, tomo o dia inteiro meu chazinho. E como eu digo, o chá não é milagre. Você tem que aproveitar que ele vai tirar a sua fome, ele vai limpar o seu intestino, entendeu? Como ele vai tirar a sua fome, você vai pegar assim, esse monte de bala aqui, vai comer a bala? Não, né? Você vai pegar e vai escolher alguma coisa saudável, igual eu escolhi aqui, ó. E vai comer. E é muito bom, entendeu? Agora se você tomar o chá e ir ali comer o hambúrguer, a culpa é do chá? Ou é de você não estar se esforçando? Porque tudo precisa ter esforço. Tudo precisa ter força de vontade, entendeu? Nada é fácil. O chá vai te ajudar. Mas se você não se ajudar, vai ficar difícil. Então vamos lá, gente. Vamos aproveitar, porque agora eu só tenho, ó, cinco unidades, tá? Consegui vender tudo, tudo. E quem comprou gostou. E eu falo a verdade, na hora de escolher a comida, como você não vai estar com fome, escolhe a comida saudável. Essa aqui, por exemplo, é uma batata doce, ó. Hum! Muito bom. Então, eu tô aqui sempre pra falar a verdade pra vocês, entendeu, gente? Eu não quero só vender. Eu quero ver resultado também, tá bom? Beijão. Agora que eu tive tempo pra almoçar.